É galera, aí ó Vem Castec aí, mais uma vez aí, me ajudou Demorou um pouco de tempo pra achar um PC ideal, mas consegui A intenção desse computador mesmo foi pra jogar League of Legends, Valorant, esses jogos CS e etc Bem top, comprei pela Amazon Bonito de Vem Castec Gostei muito, RGB Bem top o computador Teclado semi-mecânico Semi-mecânico, teclado O mouse, a única coisa foi o mouse Porque o mouse só tem programa de DPI só Mas não tem as teclas do lado de voltar ali e coisa e tal O fone, achei uma qualidade legal Nunca vi esse fone aqui, mas Ele é bem um pouco simples assim, mas é uma qualidade bem legal A tela, 22 polegadas É exatamente 75 Hz Eu acho que é 3 segundos ou é 1, alguma coisa assim mais ou menos Computador bem rápido A fonte legal, 80 plus Que eu fiquei impressionado E o cooler, que foi o que mais impressionei Que o cooler não veio Da Ryzen O cooler veio Super top Eles deram um cooler, não sei se foi brinde Não sei o que foi que aconteceu E o slot veio 16 GB de RAM Não tinha gostado não, mas acabei gostando Porque eu posso incluir mais outro Para virar 32, né?